Forró, solo, rebelde! Repertório louco! Eu sempre fui virou louco e não fecho com alemão Hoje eu quero que tena nada deitada no meu colchão Guiladinho, guiladinho, muda a posição e fica de cansa pra mim Guiladinho, guiladinho, muda a posição e fica de cansa pra mim Guiladinho, guiladinho, muda a posição e fica de cansa pra mim Oh novinha se prepare que hoje eu vou pra pressão Venha provar do maloca criado no carecão Que eu sempre fui vida louca e não fecho com o alemão Hoje eu quero tu pelada deitada no meu paixão Novinha se prepare que hoje eu vou pra pressão Venha provar do maloca criado no carecão Que eu sempre fui vida louca e não fecho com o alemão Hoje eu quero tu pelada deitada no meu paixão De ladinho, de ladinho, muda a posição e fica de coça pra mim De ladinho, de ladinho, muda a posição e fica de coça pra mim De ladinho, de ladinho, de ladinho, muda a posição e fica de coça pra mim De ladinho, de ladinho, de ladinho, muda a posição e fica de coça pra mim Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tal um arraso? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tal um arraso? É forró, salvo, rebelde, chaveiro, repertório Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tal um arraso? Samba, na cara da inimiga, vai samba Desfila com as amigas, vai samba Na cara da inimiga, vai samba Desfila com as amigas, vai calza É samba, é difícil, 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 Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tá um arraso? Samba, na cara da inimiga vai samba, desfila com as amigas Vai samba, na cara da inimiga vai samba, desfila com as amigas Vai calça, é samba de pisa, é samba de calça, quem olha o nosso bom de pira É samba de pisa, é samba de pisa, é samba de calça, quem olha o nosso bom de pira Samba, na cara da inimiga vai samba, desfila com as amigas Vai samba, na cara da inimiga vai samba, desfila com as amigas Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tá um arraso? Vai samba, na cara da inimiga vai samba, desfila com as amigas Puxa, puxa, puxa Joga no suí, joga no suí Forza no embeleixo, ao vivo, estourou, vai Desenvolvimento diferente que eu ensino a vocês, a vocês Eu vou sentar, porque cai e vou descendo de uma vez, de uma vez E esse dia é de grate, novamente vai ficar Cento, 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 dico devagar Cento, 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 cito, cento, 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 cento Certo, dico devagar, cento, 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 dico devagar Não precisa exagerar, muito menos empolgar Tu vai sentar, vai sentar, vai sentar bem devagar Vai sentar, vai sentar, vai sentar bem devagar Vai sentar, vai sentar, vai sentar bem devagar Nosso pouco sinistro vem cá que eu vou ensinar A crescer, a subir, a quicar e rebolar 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 A quicar e rebolar, a quicar e rebolar Joga, joga no swing Estourou, pai Envolvimento que perete que eu ensino a você, a você Eu vou sentar e vou ficar e vou descendo de uma vez, de uma vez E esse litio chiclete na tua mente vai ligar Sento, 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 sento e que tô devagar Sento, 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 sento e que tô devagar Não precisa exagerar muito menos se for Tu vai sentar, vai sentar, vai sentar bem devagar Vai sentar, vai sentar, vai sentar bem devagar Vai sentar, vai sentar, vai sentar bem devagar Nosso bonde é sinistro, vem cá que eu vou te ensinar Pra crescer, pra subir, pra ficar e regular A descer, pra subir, pra ficar e regular A descer, pra subir, pra ficar e regular A descer, pra ficar e regular A descer, pra ficar e regular A descer, pra ficar e regular Hoje ela saiu de casa Hoje ela saiu de casa só pensando em mexer Mexer Sem segundas intenções, sem tocar, sem beijar Ela não vai se envolver A gata é uma loucura Faz cena proibida e mantém postura Depois da meia noite é filme com censura Sensualidade pura A gata é uma loucura A gata é uma loucura Faz cena proibida e mantém postura Depois da meia noite é filme com censura Depois da meia noite é filme com censura Sensualidade pura E gosta de fazer o ta, 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 tum-tum Tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum Ela não vai se envolver A gata é uma loucura Faz cena proibida e mantém postura Depois da meia-noite é filme com censura Sensualidade pura A gata é uma loucura Faz cena proibida e mantém postura Depois da meia-noite é filme com censura Sensualidade pura E gosta de fazer o ta, 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 tum, tum Quicando e mostrando o poder desse bumbum Ba, 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 tum, tum Quicando e mostrando Vai mexendo o bumbum, vai mexendo o bumbum Faz um movimento no talento Ba, 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 vai mexendo o bumbum Vai mexendo o bumbum Faz um movimento no talento Ba, ba, tum, tum, tum Você acredita? Estoura o pancadão Jogando o swing Jogando o swing Bosa no remelexo, ao vivo Estourou, Padre Vai malandra, eita louca Tu brincando com o bumbum Tu, Nunu, e vai malandra Eita louca Tu brincando com o bumbum Tu, Nunu, e tá pedindo Se prepara, vou dançar, preste atenção Tu, Nunu, e cê aguenta O seu olhar descer, que cara até o chão Desce rebola gostoso Enfim na melhão, eu te pego de jeito Se eu começar a embrazar, eu vou te ataca Desce rebola gostoso Enfim na melhão, eu te pego de jeito Se eu começar a embrazar, eu vou te ataca Não vou mais parar Você vai aguentar Você vai aguentar Vai malandra, eita louca Tu brincando com o bumbum Tu, Nunu, e vai malandra Eita louca Tu brincando com o bumbum Tu, Nunu, e vai malandra Eita louca Tu brincando com o bumbum Tu, Nunu, e vai malandra Eita louca Tu brincando com o bumbum Tu, Nunu, e vai malandra Jogando o swing Jogando o swing Junto com o bumbum Jogando o swing E vai malandra Jogando o swing Eita louca Tu brincando com o bumbum Tu, Nunu, e vai malandra Eita louca Tu brincando com o bumbum Tu, Nunu, e tá perdido Vai Oh, se prepara Vou dançar Feche a atenção Tu, Nunu, e vai malandra Aguenta que seu olhar descer, que cara até o chão Desce, rebola, gostoso, empina, me olhando, te pega de jeito Se eu começar embrasando, eu vou te retaca, taca, taca, taca Desce, rebola, gostoso, empina, me olhando, te pega de jeito Se eu começar embrasando, eu vou te retaca, taca, taca, taca Eu não vou mais parar Você vai aguentar Eu não vou mais parar Você vai aguentar Ô, vai malandra Tá louca, tu brigando com o vovô Ô, vai malandra Tá louca, tu brigando com o vovô Ô, vai malandra Tá louca, tu brigando com o vovô Ah, 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 tudo, ah, ah Estoura, juntamente com o Jerem Mídia Estúdio de Vão Produções Boa só no Remelexo, ao vivo Estourou, vai louca Você vai sentar por cima E o DJ vai te pegar Tu pediu agora, toma, não adianta Tu volta, menina Agora você vai sentar Do tapinha na potranca Com o bumbum, ela balança O João chama de malandra Ela vai se apaixonar Do tapinha na potranca Com o bumbum, ela balança O João chama de malandra Ela vai se apaixonar Agora vai sentar Vai sentar Vai sentar O tatuinha na potranca Com o bumbum, ela balança O João chama de malandra Ela vai se apaixonar, tadinha na todanga Com ela balança o Gilmã chama de malandra Ela vai se apaixonar Agora vai sentar, vai sentar, vai sentar Agora vai sentar, vai sentar, vai sentar Você vai sentar por cima e o Gilmã vai te pegar Tu pediu agora, toma, não adianta com volta, menina Agora você vai sentar, tadinha na todanga Com o bumbum ela balança o Gilmã chama de malandra Ela vai se apaixonar, tadinha na todanga Com o bumbum ela balança o Gilmã chama de malandra Ela vai se apaixonar Agora vai sentar, vai sentar, vai sentar Agora vai sentar, vai sentar, vai sentar O tapinha na todanga com o bumbum ela balança o Gilmã chama de malandra Ela vai se apaixonar O tapinha na todanga com o bumbum ela balança o Gilmã chama de malandra Ela vai se apaixonar Agora vai sentar, vai sentar, vai sentar 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 Forra só no revê, deixa eu ouvir Repertório Forra só no revê, deixa eu ouvir Repertório Entre ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que vou guardar esse amor que tenho aqui? Me fala, como é que vou pegar na sua mão E não poder te levar pra casa Ficar tão perto assim da sua boca e não poder Deixa lá E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando de amor E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando de amor E se um dia você me chamar E se um dia você me chamar Conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí É esse dia aí Justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando de amor Oi E toda vez que você me disser Oi Oi Eu vou responder só Oi Oi Com meu peito gritando de amor Oi E toda vez que você me disser Oi Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando de amor E toda vez que você me disser Forra só no Reveleixo ao vivo Repertório novo Alô meu parceiro Juno Viana Alô Tone Guerra Valeu Zé Cantor Tamo junto galera Eu nasci na capital Criado no interior Novinha chegou filho do doutor Doido por aquejada e forró de paredão Cheguei chegando pra ganhar seu coração Nasci com coragem Puxei o meu amor Fiquei rico na cidade pra gastar no interior Montado em meu cavalo Eu sou campeão Só derrubando o grado e conquistando o coração Nasci com coragem Puxei o meu amor Fiquei rico na cidade pra gastar no interior Montado em meu cavalo Eu sou campeão Só derrubando o grado e conquistando o coração Ei, ei, respeita o meu pancadão Olha que chegou o Matuto no paredão Ei, ei, respeita o meu pancadão Matuto vai descendo com a novinha até o chão Vem, Matuto, deixa o meu paredão, vem Não vai não, ele não vai não Pode juntar tudo que não dá no meu paredão Não vai não, ele não vai não Pode juntar tudo que não dá no meu paredão Eu nasci na capital, criado no interior Novinha chegou, filho do doutor Doido com a queijada e forró de paredão Cheguei chegando pra ganhar seu coração Nasci com coragem, puxei o meu amor Fiquei rico na cidade pra gastar no interior Voltado é meu cavalo, eu sou campeão Só derrubando gado e conquistando o coração Nasci com coragem, puxei o meu amor Fiquei rico na cidade pra gastar no interior Voltado é meu cavalo, eu sou campeão Só derrubando gado e conquistando o coração Ei, ei, respeita o meu pancadão Olha que chegou o Matutu do paredão Ei, ei, respeita o meu pancadão Matutu vai descendo com a novinha até o chão Ei, Matu, vem mexer com o meu paredão, hein? Não vai não, ele não vai não Pode juntar tudo que não dá no meu paredão Não vai não, ele não vai não Pode juntar tudo que não dá no meu paredão Eu nasci na capital, criado no interior Ei, novinha chegou, filho do doutor Doido por aqueada e porró de paredão Cheguei chegando pra ganhar seu coração Nasci com coragem, puxei o meu amor Fiquei rico na cidade pra gastar no interior Voltado é meu cavalo, eu sou campeão Só derrubando gado e conquistando o coração Nasci com coragem, puxei o meu amor Fiquei rico na cidade pra gastar no interior Voltado é meu cavalo, eu sou campeão Só derrubando gado e conquistando o coração Ei, ei, respeita o meu pancadão Olha que chegou o Matuto do paredão Ei, ei, respeita o meu pancadão Matuto vai descendo com a novinha até o chão Ei, Matuto, deixa o meu paredão, hein? Não vai não, ele não vai não Pode juntar tudo que não dá no meu paredão Pode juntar tudo que não dá no meu paredão Pode juntar tudo que não dá no meu paredão Pode jantar tudo que não dá no meu paredão Jogando o sorriso, jogando o sorriso Vão só no releixo ao vivo, estourou o parinho Delirou, sacude o grave do paredão Pode aumentar o retorno que é o hit do velão Fazendo som diferente pra não viado o bundão Vai no chão, vai no chão, não perde a concentração Vai no chão, vai no chão, não perde a concentração Vai no chão, vai no chão, não perde a concentração E olha o que a menina faz, olha o que a menina faz Delirou, sacude o grave do paredão Pode aumentar o retorno que é o hit do velão Fazendo som diferente pra não viado o bundão Vai no chão, vai no chão, não perde a concentração Vai no chão, vai no chão, vai no chão Vai no chão, vai no chão, não perde a concentração E olha o que a menina faz, olha o que a menina faz A menina bate o bundão no chão No chão, no chão, no chão A menina bate o bundão no chão A menina bate o bundão no chão No chão, no chão, no chão, no chão Jota no swing Força não ia deixar o bico Estourou o parinho Juntamente com o GR, mídia, artístico e o bom produção Força não revela e deixar o bico Repertório novo Essa menina é um problema É cheia de esquema, é complicada Você pensa que ela é calma Mas só que tem alma de pipa voada Fala que vai pra casa das amigas Mete pra mãe e pro pai Botou a roupa por baixo Parece uma linha fininha e sai Hoje vai chamar no probleminha, vai Hoje a gata vai perder a linha, vai Hoje vai curtir com as amiguinhas, vai Hoje o negócio vai ficar bom Hoje vai chamar no probleminha, vai Hoje a gata vai perder a linha, vai Hoje vai curtir com as amiguinhas, vai Vai rebolar entre o seu paredão Mexa raba Mexa raba Mexa raba E mexa raba Vai rebolar gostoso até o chão Mexa raba Vai rebolar vocês até o chão Essa menina é um problema, é cheia de esquema, é complicada Você pensa que ela é calma, mas só que tem alma de pipa voada Fala que vai pra casa, mais amigas, mete pra mãe e pro pai Bota outra roupa por baixo, parece uma linha fininha e sai Hoje vai chamar no probleminha, vai Hoje a gata vai perder a linha, vai Hoje vai curtir com as amiguinhas, vai Hoje o negócio vai ficar bom Hoje vai chamar no probleminha, vai Hoje a gata vai perder a linha, vai Hoje vai curtir com as amiguinhas, vai Vai rebolar em frente a paredão e mexa a raba Vai rebolar vocês até o chão Vai rebolar em frente a paredão e mexa a raba Vai rebolar vocês até o chão Fala só no revê de chão Fala só no revê de chão Heyyy, poim, poim, poim ropa e mexa a raba Gosto mesmo dessa vida e ninguém me faz mudar Porque minha alegria é ver poeira no ar Tá quieta, embatezado, destralar o mocotó Dança de rosto colado, toma banho de suor Beber cerveja gelada, tira o gosto com batom Tem forró, aperta o play, abre a mala e sobe o som Ei, 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 ponhada Sai do cavalo, baqueiro, começou a baquejada Ei, 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 ponhada Ovidinha, mas ao menos esse eu não troco por nada Ei, 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 ponhada Sai do cavalo, baqueiro, começou a baquejada Ei, 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 ponhada Ovidinha, mas ao menos esse eu não troco por nada Gosto mesmo dessa vida e ninguém me faz mudar Porque minha alegria é ver poeira no ar Tá quieta, embatezado, destralar o mocotó Dança de rosto colado, toma banho de suor Beber cerveja gelada, tira o gosto com batom Tem forró, aperta o play, abre a mala e sobe o som Ei, 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 ponhada Sai do cavalo, baqueiro, começou a baquejada Ei, 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 ponhada Ovidinha, mas ao menos esse eu não troco por nada Ei, 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 ponhada Sai do cavalo, baqueiro, começou a baquejada Ei, 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 ponhada Ovidinha, mas ao menos esse eu não troco por nada Ovidinha, mas ao menos esse eu não troco por nada Eu não troco por nada Aí DJ, solta esse grave, deixa só o filé E bota a malvinha pra mexer, pra mexer, filho Joga no suí, joga no suí É porra só no revelejo, ao vivo, estourou, parou Não deixa acontecer, no rite da batida Deixa o som te envolver, não pare o instante de dançar, sabe por quê? Mas tá suave, sexta-feira, com sonsão, medina, dança As mina tão pedindo, bota pra tocar, mexe a rabança Dança, bota pra tocar, mexe a rabança Dança, bota pra tocar, mexe a rabança Bota a rabança no chão, vai Bota a rabança no chão Bota a rabança no chão Vou desafiar você, a entrar nessa doça A galera já quer ver Tu mexe nessa arrabaça, eu vou desafiar você Entra nessa dança, a galera já quer ver Tu mexe nessa arrabaça, olha aqui Bota a arrabaça no chão, não bota a arrabaça no chão No chão, no chão, olha aqui Bota a arrabaça no chão, não bota a arrabaça no chão No chão, no chão Força, meu, 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 meu Ao vivo, estou no ladinho Vai jogando o suí, jogando o suí Vai, vai Olha aqui, deixa acontecer No riqueira, vai joga, deixa sonhar de envolver Não pare o instante de dançar, sabe por quê? Mas tá suado, sexta-feira, com sonsão É dentro da dança, as meninas tão pedindo Bota pra tocar, mexa a arrabaça Não bota, não bota pra tocar, mexa a arrabaça Olha aqui, dança, bota pra tocar, mexa a arrabaça Bota a arrabaça no chão, vai Bota a arrabaça no chão, não bota a arrabaça no chão No chão, no chão, no chão Olha aqui, bota a arrabaça no chão, vai Bota a arrabaça no chão, não bota a arrabaça no chão No chão, no chão Eu vou desafiar você Entra nessa dança, a galera já quer ver Mexendo essa arrabaça Eu vou desafiar você Entra nessa dança, a galera já quer ver Mexendo essa arrabaça Olha aqui, bota a arrabaça no chão Vai, joga a arrabaça no chão Vamos botar a arrabaça no chão, no chão Puxei uma porta E hoje eu vou me viagrar E desce mais uma cerveja Que hoje não tem saideira Traz-te a chance aqui pra mesa Forró, só no rebeldejo, em ritmo de arroja Alô, meu parceiro sério, do ponto da mistéria Tamo junto, meu padrão Já faz uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagem, você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, tomo do bar Puxei uma porta E hoje eu vou me viagrar E desce mais uma cerveja Que hoje não tem saideira Que hoje não tem saideira Já faz uma semana que eu tô te ligando E você não me atende E você não me atende Te mando mensagem, você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Mas depois facilita Aqui pra mesa E você não me atende Alô, tomo do bar Puxei uma porta E hoje eu vou me viagrar E desce mais uma cerveja E hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa